Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Como é que vai ser esse feriado com os produtos aqui que está com toda essa manifestação que anda na faixa? Olha, a gente está com uma certa apreensão em relação a isso, porque a semana foi bem atípica, foi bem calma. Embora estejamos bem abastecidos e a gente correu na frente um pouco, conseguimos botar uma carga na semana passada aqui que até então está sustentando o abastecimento. Temos algumas rupturas na área de bovinos, carne bovina, mas suíno e aves a gente está bem abastecido, óleo de soja, leite está bem. De uma certa maneira a gente está segurando a onda, mas para a semana que vem, se a coisa não destrancar, aí a gente já vai ter uma crise no abastecimento. Estamos contornando, a gente consegue trazer alguma coisa de Eldorado ali, mas se não normalizar vai ficar um pouquinho mais complicado. vamos ter que correr um pouquinho mais do que de costume, né? Mas vamos esperar o feriado agora. Acredito que não vai ter muito aporte de turistas, porque com essa crise do abastecimento de combustível, muita gente não vai se deslocar até TAPs, né? Mas acredito que a gente consegue suprir, pelo menos o povo aqui na cidade, e ainda a gente segura ainda. Essa semana tem dois fatores, né? Os aposentados estão recebendo aposentadoria, né? Ao normal já haveria uma movimentação um pouco maior nos mercados. Então acho que já está havendo, e além desse movimento normal, final do mês, e com a escassez, o pessoal com medo de faltar coisa em casa e vir comprar coisas a mais, arroz, feijão. Isso já está acontecendo, tá? Até ontem ainda estava mais calmo o movimento. Hoje já teve um aporte maior de pessoas, como tu está vendo aí. E o que eu estou percebendo é que estão se estocando um pouquinho mais, tá? Inclusive aqui pedem para levar uma quantidade maior, eu estou tentando manter um equilíbrio para poder suprir todo mundo. Mas já está tendo uma movimentação de estocar alimentos. Isso já foi percebido hoje aqui de manhã, já deu a perceber isso. O pessoal está começando a ficar receoso, né? Eu estava em contato com alguns colegas na metropolitana de Porto Alegre, estão bem desabastecidos já por lá, viu? Lá a correria está um pouco mais grande lá. O pessoal se assustou um pouquinho mais por lá, né? Agora o pessoal aqui que começa a receber, já estou percebendo uma movimentação maior e levando um pouquinho mais do que de costume.